Olá, bem-vindo ao canal Macau Madeiras. Aqui você aprende tudo sobre o universo das madeiras de verdade. Então vem comigo para aprender um pouco mais sobre as madeiras e os seus quatro estágios principais em mais um vídeo. O primeiro estágio, obviamente, são as árvores. No caso das madeiras nativas brasileiras, essas árvores são retiradas de projetos de maneira de sustentar. A gente tem vários vídeos que falam sobre isso, inclusive vou deixar alguns aqui na descrição. Mas, resumindo para vocês, são grandes áreas que são mapeadas e nessas áreas são subdivididas em 35 outras pequenas áreas. E dessa forma, a cada ano a gente vai explorando uma dessas pequenas áreas, selecionando todas as madeiras que já são maduras para serem retiradas. Dessa forma, ao final de um ciclo de 35 anos, a gente volta nessa área e a floresta já teve tempo de rejuvenescer completamente. É muito importante lembrar que a madeira é o único elemento sustentável que é feito a partir de solo, luz e água. E por isso, ao longo dos anos, está sempre frutificando e crescendo novamente, se tornando, assim, um material extremamente sustentável. Depois que nós selecionamos as árvores mais maduras, nós cortamos elas através de uma motosserra, que é a nossa primeira máquina principal na extração das árvores. E elas são transformadas assim para facilitar o transporte em toras de madeira. Essas toras chegam na serraria e transformadas no que chamamos no mercado de madeira bruta. Para transformar a tora em madeira bruta, a gente vai utilizar o nosso segundo equipamento de maior importância na indústria madeireira, que são as serras fitas. Como vocês podem ver no vídeo, a serra fita é o que transforma as toras em pranchas de madeira bruta. Por ser um processo mais violento e sem acabamento, o resultado final é assim, são pranchas em que a gente consegue ver as marcas da serra, tanto nas laterais quanto no seu topo. Mas já preparando a madeira para o estágio final de acabamento, que seria a plain knife. As madeiras brutas já têm diversos usos na construção. Um grande exemplo disso são os telhados, principalmente os telhados escondidos, onde não há necessidade de ter o acabamento final da madeira sendo mostrado. Mas, para as pessoas que gostam da beleza da madeira, obviamente a gente chega no processo onde ela fica mais evidente. É o processo de plain knife que transforma madeira bruta em madeira aparelhada, também chamada de madeira beneficiada. E a nossa terceira máquina de maior importância na indústria é a plain knife. E ela faz esse trabalho. Como vocês podem ver o vídeo, a madeira entra bruta de um lado, passa nos cabeçotes que vão desgastando aquela madeira e sai do outro lado exatamente uma régua de deck, fogo, ripado ou qualquer produto já acabado, com acabamento liso e a beleza da madeira em altíssima evidência. A diferença você pode ver nessa peça aqui. Eu deixei um lado aqui para mostrar como ela seria bruta e esse outro eu já planei e aí a gente consegue ver a beleza da madeira. Nesse processo também é onde a gente define o perfil da peça. Aqui, por exemplo, é onde a gente faz o macho e fêmea, os frisos do ripado ou mesmo os quatro cantos arredondados de um deck, por exemplo. É nesse processo que a gente também consegue conferir a qualidade da Macau Madeiras. Esse é o pulo do gato da qualidade, onde a gente consegue deixar a madeira mais lisa com o melhor acabamento para os nossos clientes. Então, pessoal, finalizando e resumindo a nossa aula de hoje. Os quatro principais estágios. Árvore, tora, madeira bruta e madeira aparelhada. E as três máquinas que fazem a transformação. Motosserra transformando a árvore em tora, a serra-fita serrando as toras e trazendo para a gente a madeira bruta e a plana que transforma a madeira bruta em madeira aparelhada, deixando assim a beleza da madeira evidente. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você tem qualquer dúvida, escreva nos nossos comentários que um dos nossos especialistas vai ajudar você. Também curta e compartilhe esse vídeo e se quiser ficar por dentro de tudo de madeira de verdade, se inscreva no nosso canal. Nós entregamos em todo o Brasil e queremos sempre ajudar você a ter a beleza que só a madeira de verdade consegue ter. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti